Música No ar, roda do dia A roda agora é roda Boa tarde Marcos Cardoso Não corre ninguém Nós estamos no ar através dos 23.1 Da sua Odia TV, Rede TV, Piauí Brasil Sistema, você já sabe Sistema um dia de comunicação líder E credibilidade A partir de agora, eu E uma equipe compromissada Em manter você Muito bem informado Nós vamos contar pra você A realidade Das últimas 24 horas Da Selva de Pedra E claro, eu quero a sua participação Bota o Marcos App 99112111 E a sua participação dentro do Roto Marcos App, está aí a sua disposição Você pode participar agora conosco Através da sua denúncia A sua reclamação A sua reivindicação Dentro do Rota Hoje, véspera de Natal Muita gente preparando aí Aquela festa Entre família, amigos Enfim, eu espero que realmente Nessa data tão especial Deus possa ser predominante No seu coração, na sua vida Espero que você também não abuse Nas festas Aquela festividade de Natal Eu oro para que você Possa, nesse momento Ter um desentendimento Com um amigo Ter um desentendimento aí Com alguém da sua família Que você possa realmente Lavar essa roupa suja De coração aberto Que você possa se entender Com essa pessoa Mas muita gente Eu tenho a mais Absoluta certeza disso Que vai aproveitar esse momento Vai tomar uma Umas e outras E vai acabar Complicando a situação Mais ainda Infelizmente Não é o que eu espero Não é o que eu quero para você Que você possa realmente Dar um play A partir de agora A sua vida será Sem dúvida nenhuma De vitórias De paz De entendimento De paciência De felicidade Vamos elevar O nosso pensamento ao Senhor E que essa data Seja realmente De paz Em nome do Senhor Jesus E claro Que você possa Reiniciar Não espera para o ano novo não Não espera para o ano novo não Você possa Reiniciar A sua vida Nesse momento E que ela possa ser Repleta de bênçãos De paz E de entendimento Para com os nossos irmãos Vamos juntos Espalha para todo mundo O que é um da agora é rota Aqui Marcos Cardoso Desde criancinha A partir de agora Eu conto para você O que a Selva de Pedra Nos reservou Nas últimas 24 horas Selva de Pedra Sem retoque Sem maquiagem E eu quero você Aqui na Caixa Preta Bota o Marcos Zap 99112111 A sua participação Dentro do Rota do Dia A sua denúncia A sua reclamação A sua reivindicação Quero abraçar nesse momento A você que nos acompanha Através do Facebook Rapaziada que está conosco aí Está chegando agora Forte abraço Muito obrigado Com carinho da audiência Marcos Cardoso Com K Rota Marcos Cardoso Rota Você pode dar uma passadinha Lá na nossa página Curtir a nossa página E acompanhar O que a Selva de Pedra Nos reservou Nas últimas 24 horas Isso aqui Não é novela Isso aqui Não é Disneylandia É simplesmente O que a vida real O que a Selva de Pedra Nos preparou Nas últimas 24 horas Presta atenção Presta atenção Daqui a pouquinho Você vai acompanhar A história de um casal Que poderia Nesse momento Estar preparando a ceia Para ser degustada Com os filhos Mas não Esse casal Decidiu empreender No ramo do produto Do capeta O problema É que a polícia Chegou junto Eles conseguiram Fazer carreira Mas uma grande Quantidade de drogas Acabou sendo Aprendida pela polícia E você vai acompanhar Todos os detalhes Daqui a pouquinho Nas lentes do Rota O mais topzera Do horário do almoço O programa Que não esconde nada De você E ainda hoje Presta atenção Ainda hoje Daqui a pouquinho Nas lentes do Rota Você vai acompanhar A história De um ninja Que transitava Tranquilamente Em um veículo Na zona norte Da capital A polícia Levantou Algumas informações Que davam conta De que um veículo Semelhante Ao que esse ninja Utilizava Tinha sido Utilizado Para ganha São de assalto Na zona norte Da capital Os policiais Fizeram a abordagem E encontraram Um revólver Calibre 38 Com este ninja Com este peba E você vai acompanhar Todos os detalhes Daqui a pouquinho Dentro Dentro do Rota O mais topzera Do horário do almoço E quem vai nos contar A onda agora é Rota Quem vai nos contar A história Andrade Conta aí Garotinha da praia É não Andrade É o sanguinário Oséias Barros Daqui a pouquinho Nas lentes do Rota E mais Daqui a pouco Você vai conhecer A história De mais três Bebezinhos Protegidos Pelo eco A inteligência Que esses meninos A inteligência Desses meninos Poderia estar Sendo usada Acredito Para o bem Da sociedade Para o bem Da humanidade Só que Infelizmente Todo o vigor Da juventude E a inteligência Desses jovens Foi simplesmente Investida No submundo Do crime Eles roubaram Uma motocicleta E essa motocicleta Era utilizada Para a realização De assaltos Na nossa capital Esses três Bebezinhos Protegidos Pelo ECA Aprenderam Aprenderam Muito bem Rapidamente O ABC Da malandragem Eles usavam Essa motocicleta Com frequência Para cometer Assaltos Na nossa capital Os três Acabaram rodando Dois deles Falaram Na nossa equipe De reportagem Daqui a pouquinho Você vai acompanhar Toda essa história Todo desenrolar Envolvendo Esses três Bebezinhos Com repórter José Asmarros E o sanguinário Vem pra cá Que eu quero A sua participação Dentro do Rota 99112111 A sua participação Dentro do Rota E aí Já preparou o peru Toda a família Reunida daqui a pouco Comemorando Espero que não seja Mais uma festa Muita gente vai encher A tampa de cana Hoje E eu espero Que realmente Você possa Refletir E possa de fato Assimilar O real sentido O real motivo Desta data Que ela seja de fato Especial e produtiva Na sua vida E aí Jorge Tudo bem? Boa tarde Quero nesse momento Abraçar A nossa produtora E é a jornalística Jéssica Salles Está aqui com a gente Boa tarde Jéssica Tudo bem? Tudo certo? Eu quero nesse momento Abraçar O suíter Mais estourado Do Brasil Quero falar com a Tati Show Tudo bom minha linda? Tudo certo aí? Um cheiro Viu? Viu sua fofa? Quero nesse momento Também abraçar O nosso amigo Andrade Ô Andrade Tudo bem? Homem mais cabeludo Do sistema de comunicação E abraçar também O Davi Põe Põe Davi Põe Põe Nos acompanhando Nesse momento Dando o ar Da sua graça E do seu profissionalismo Aqui dentro do Rota Eu quero também Nesse momento Acredito que Neste final de ano A agenda dele Será mais do que lotada Renato Russo Júnior Do Piauí Júnior Meu querido Um abraço pra você Tamo junto Boas festas Viu? Que esse Natal Possa ser pra todos nós O melhor Das nossas vidas Cadê a Dignitop? Dignitop Sua fofa Faça o favor Comparência A gerência Comparência Aqui Tudo bem? Você ia pra gente falar Você ia pra gente falar Tudo certo? Já fez as conferências de Natal Dia do Novo Eu sou comunista Não me peça isso não Vamos juntos meu povo Bota o marco zap 99112111 E a sua participação Dentro do Rota Eu já trago a primeira história Você vai acompanhar A história de um casal Que iniciou Um negócio No mundo No submundo do crime Eles poderiam estar Vendendo Verduras Frutas O que mais Júnior? Poderiam estar vendendo Mamão É bom mamão, né? Mamãozinho com açúcar Melhor ainda, né? Ah Poderiam estar vendendo Mamão Vendendo o que mais? Roupas O que mais? Caçando Pokémon Todo dia Nós temos implementado Essa dica Tá pensando em roubar Tá pensando em manter o louco Dar trabalho pra polícia Gerar sofrimento pra família É sobrecarregar O sistema prisional Pra procurar Pokémon no meio Inclusive Nós vamos contar Com outras participações aqui Do Gustavo Gustavo e o Pokémon É o rei Na busca dos Pokémons Aqui no nosso estado Ele tem sempre dado Essa dica Realmente extraordinária Muitas pessoas têm Desvirtuado Os seus caminhos Do submundo do crime Na busca por um Pokémon A mais futuro Gustavo Um Pokémon Chamar ele aqui Poderiam Eles poderiam estar Também procurando Procurando Pokémon Não Mas eles estavam Simplesmente Comercializando o produto Do Capetã A polícia Levantou as informações Necessárias E chegou até Este casal O problema É que Eles acabaram Fazendo carreira Conseguiram Fugir O prejuízo ficou Porque a polícia Conseguiu Aprender Uma quantidade Significativa De drogas E você acompanha Todos os detalhes Agora com o ar da graça Do repórter Andrade Conta aí Garotinha da praia É, tá ligeiro É meu filho Agora Nas lentes do Rota O mais topzera No horário do almoço Conta aí Muito bem Marcos Na tarde da última Sexta-feira Os homens Do 9º Batalhão Da Força Tática Polícia Militar Do estado do Piauí Olha só Conseguiu Prender aqui Cocaína Tem dinheiro Espécie Celulares Maconha Aqui ó É o documento Da Edna E Biapina De Araújo A polícia Militar Chegou até lá Como? Através de denúncias Ao chegar Tanto a Edna Como o seu companheiro Infelizmente Conseguiu Fugir Mas a droga Que está recuperada Isso Já é um ponto positivo Vou conversar aqui Com o sargento Denil Sargento Um ponto positivo Infelizmente A dupla Não foi capturada Mas essa droga Esse dinheiro Esses celulares Que com certeza Pode ser até É Motivo de roubo Já recuperados Pela polícia Não é? É verdade A gente não Logramos o êxito Aqui na captura Dos acusados Mas a gente Já identificou Já sabemos Quem é E aí Com o aparelho Telefônico A gente vai mandar Para a delegacia Especializada Para que eles Verifiquem aí Uma possível Conexão Uma situação Onde eles Conversam A situação De tráfico Agora o que expanda Também até cocaína Cerca de 600 reais De cocaína É uma casa Onde funciona Realmente um ponto De venda de drogas Não é? É verdade Lá é o seguinte Tem várias denúncias Constantemente A gente recebe denúncia Desse casal lá Vendendo entorpecente E hoje A Força Tática Se deparou Com dois indivíduos Vendendo entorpecente Mas infelizmente O indivíduo lá Foi bem mais rápido Ele conseguiu pular um muro A informação Que ele estava armado Com a arma de fogo E a senhora lá Conseguiu Sair da residência Se fosse percebida lá Mas a gente conseguiu Recuperar algum entorpecente Vamos apresentar Para o delegado Para que ele possa indiciar Através de documentação O local E os indivíduos Para que eles possam Responder pelo crime de tráfico Eles fizeram uma vistoria Na casa E foi encontrado isso? Foi encontrado isso No interior da residência Está aqui viu Marco Você está acompanhando aqui Mais uma vez Isso aqui é uma espécie De linha Triturador Triturador de maconha Ela vem nessas condições aqui Ele bota no triturador E faz a Dissolver ela Para que ela Seja feita assim Aqui a bandidagem É especializada Em fazer até Tem até o triturador Tem aqui um cartão De banco Que pertence realmente A Edna Mas a droga Já está recuperada A gente vai até pedir Aqui para o sargento Genil Fazer aqui uma demonstração Vamos lá Ele coloca aqui Essa maconha Que na maioria das vezes Ela vem imprensada Como ela está muito dura Ele coloca aqui Nessa triturador Aqui Sai trituradoria E aí ela está no ponto De ser utilizada Consumida Muito obrigado aqui Aos homens Da força tática Nono batalhão Polícia militar Infelizmente Não logrou êxito Na captura da Edna E também do seu companheiro Mas essa droga Ela vai ter Outro destino Ela vai ser incinerada Com certeza Nas imagens aqui Do pastor Ele O Ribamar Francisco Filho Rota do dia Essa é a realidade Da selva de pedras Olha só Sinceramente Que a finalidade Seria outra Até porque eu tenho um amigo Que sempre leva Um equipamento Como esse Dentro da bolsa A minha inocência Realmente é de lascar Mas o certo É que a polícia Chegou junto Conseguiu desmontar Mais esse comércio Do capeta Na nossa capital Em pleno Natal A quantidade De gente Que iria Exatamente Comprando Neste comércio Sangrar o nariz Uma maconha Ficar doidão Cometer crime Não estou aqui Correlacionando A criminalidade Ao maconheiro Correlaciono A criminalidade A maconha Porque nem todo Maconheiro É ladrão Nem todo Maconheiro É ladrão Conheço Maconheiro Tecente Prejudica Só a si mesmo Mas a grande maioria Dos vida louca Que vão pro corre Diariamente Na nossa capital Eles usam Realmente a droga Pra ficar doidão E meter o bicho Ou seja Roubar as pessoas Na nossa capital Mais uma vez Parabenizar a polícia A ação Incisiva O corte foi cirúrgico Infelizmente Os dois ninjas O casal de ninjas Acabou fugindo Mas é questão De tempo Pra polícia Colocar a mão Nos dois Mas de já Foi aí Um corte Um golpe Exatamente Nesse comércio Do capeta Que funciona Aqui na nossa capital Bota o marco zap Bota o marco zap 99112111 Continua valendo A sua participação Dentro do Rota A sua denúncia A sua reclamação A sua reivindicação Estou esperando A sua mensagem A Natal Você pode inclusive Participar conosco E mandar a sua mensagem De Natal Aqui dentro do Rota Porque daqui a pouco Eu quero você Aqui na Caixa Preta 99112111 A sua participação A sua participação Dentro do Rota do Dia O mais topzera Do horário do almoço O programa Que não esconde nada De você Através da sua O Dia TV 23.1 Rede TV Piauí Brasil Sistema O Dia de Comunicação Líder em credibilidade Vamos juntos 99112111 A sua participação Dentro do Rota Vou dar só um recadinho Não ouse atriscar no controle Se você atriscar no controle A mão cai Ofertas Relâmpago Vai Tachou Ensino de qualidade É no colégio pontual O seu futuro está aqui Professores qualificados Salas climatizadas Olimpíadas do conhecimento Aulas passeios Gincanas culturais Além de uma estrutura física Completa Propícia para o total Aproveitamento escolar do aluno Garanta já a vaga do seu filho Matrículas abertas Turnos manhã Tarde e noite Ensino infantil Fundamental e médio Uma série a cada seis meses Colégio pontual Ensino de qualidade No grande de seu Quero nesse momento Abraçar você Que nos acompanha Através dos 23.1 Da O Dia TV Você também que nos acompanha Através do Facebook Na página Marcos Cardoso Rota Forte abraço Muito obrigado Pelo carinho da sua audiência Até as 12h40 Eu e uma equipe Compromissada Uma notícia Nós contamos para você A realidade Nas últimas 24 horas Selva de pedra Selva de pedra Nos reservou Nas últimas 24 horas Eu vou para o intervalo Mas daqui a pouco E descobriu um pouco mais O Rota O mais topzera Do horário do almoço Tô voltando Com muitas outras Ou com muitas outras O que a selva de pedra Nos reservou Nas últimas 24 horas A onda agora é rota A onda agora é rota Nas últimas 24 horas Nossa